O Praia tava com a bola buscando empate contra o Marechal. E o goleiro foi até o meio da quadra pra se aventurar e pressionar ainda mais em busca do gol. Mas sabe como é, né? O Jean Wolverine resolveu bater de longe e mandou pra fora. E aí o Marechal contou com a ajuda de dois paredões. O primeiro foi a própria parede do ginásio Neibraga. A bola bateu e voltou na mão do índio. O segundo e mais importante paredão dessa história. O goleirão do Marechal foi esperto, agarrou a bola rápido e já lançou nas costas do Wolverine. Pro Gui Falcão só empurrar pra dentro e sair pra braço. O goleiro é muito esperto índio, né? Olha lá, já pegou e saiu rapidinho. E esse gol do Marechal com lançamento milimétrico do índio pro Gui Falcão é a conexão crona da primeira rodada da LNF 2022. Marechal com lançamento milimétrico do Marechal com lançamento milimétrico do Gui Falcão. E aí o Marechal com lançamento milimétrico do Gui Falcão.